Olá, eu sou Rafaela Vivas e este é o Justiça Agora com as informações do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça vai realizar um levantamento nacional para cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização da maconha para uso pessoal. O STF determinou que sejam realizados, em parceria com a Defensoria Pública, mutirões carcerários para apurar e corrigir prisões decretadas fora dos novos parâmetros. Segundo os ministros, o porte de até 40 gramas da substância ou seis plantas fêmeas não é crime e deve ser caracterizado como infração administrativa sem consequências penais. Vamos agora conhecer o projeto Hortas para a Liberdade da Justiça da Paraíba. Além de ensinar uma nova profissão aos reeducandos do presídio de Sapé, o cultivo de hortaliças hidropônicas reforça a alimentação na unidade. O excedente, em breve, deverá ser destinado à comunidade local. O plantio vertical ocupa apenas 30 metros quadrados, mas é capaz de produzir até 800 plantas por mês. O espaço tem iluminação especial para acelerar o desenvolvimento das mudas durante a noite. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação. O Justiça Agora fica por aqui.